Não, não cai na água Não, deixa eu vou queimar, vou queimar, vou queimar Vou queimar, vou queimar Vou queimar Ai meu Deus, fuck Estou trabalhando na pizzaria, por aí que faz bia Que foda, nossa, eu curti demais Trabalhar, vou trabalhar Tá, já estou 2 da manhã, então eu tenho que correr Vou pegar aqui Z 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 Amém. 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 Tá desculpando que sua vida é mais importante do que eu nesse lugar Mas eu caguei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto falo, estou chorando e ainda me lembrando Que ninguém gosta de mim nesse lugar A luta é a paz, tenta me guiar Mas se o azul tenta me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar E logo vejo a pesadela voltar Tenho que arretar e continuar Esperando a manhã até chegar Minha moto está, se resta pra cá Que isso de mim irão demorar E logo vejo a pesadela voltar Tenho que arretar e continuar Esperando a manhã até chegar Minha moto está, se resta pra cá Que isso de mim irão demorar Matarei, eu sempre matarei Esse desejo de matar sempre tem Não adianta dar desculpando que sua vida é mais importante do que eu nesse lugar Mas eu caguei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto falo, estou chorando e ainda me lembrando Que ninguém gosta de mim nesse lugar A luta é a paz, tenta me guiar Mas se o azul tenta me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar E logo vejo a pesadela voltar Tenho que arretar e continuar Esperando a manhã até chegar Minha moto está, se resta pra cá Que isso de mim irão demorar Minha moto está, se resta pra cá 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 Minha moto está, se resta pra cá